E a informação que agitou a noite de sexta-feira é que Marcos Braz e Bruni Spindle vão sair da Itália com destino à Inglaterra. A meta é fazer a primeira reunião para contratar Thiago Alcântara para o Mengão. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus camaradas, minhas camaradas, nós estamos aqui nos Estados Unidos fazendo a cobertura da pré-temporada do Flamengo. O Flamengo está se preparando aqui para essa temporada. Ontem já teve o primeiro treino. Hoje, 11 horas da manhã, no horário local, 1 hora da tarde, hora de Brasília, vai ter o segundo treino. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo. Então, nós estamos acompanhando tudo aqui de muito perto e trazendo todas as informações para vocês. Por isso, eu queria pedir a você que não é inscrito, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, porque o teu like vai ajudar bastante a gente, beleza? Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa aí o likezão. Bom, deixa eu começar o vídeo falando aqui sobre a situação do Mateuzinho, que o Mateuzinho ontem teve uma foto aí publicada nas redes sociais, já treinando lá no CT do Corinthians, na academia, com a camisa do Corinthians e tudo. Deixa eu explicar para vocês qual é a situação. O contrato ainda não foi assinado porque o Corinthians deu um passo atrás. O que aconteceu? O Corinthians quer colocar no contrato, exigindo do Flamengo que se nesse período o Mateuzinho for negociado, o Flamengo deverá pagar o Corinthians uma taxa de vitrine. Além também de colocar no contrato que o Corinthians teria ali a prioridade em caso de uma negociação. São as duas cláusulas que o Corinthians quer adicionar ao contrato. Isso aí deve ser discutido e acertado já nos próximos dias. O que acontece ainda sobre essa situação do Corinthians é que o Corinthians é quem vai pagar o salário do Mateuzinho, dando aí uma folga na folha salarial do Flamengo. Bom, saindo do Mateuzinho, indo para o Thiago Maia, porque a situação do Thiago Maia é a seguinte. O Flamengo pede 5 milhões de euros pelo jogador, o Internacional oferece 3 milhões, uma diferença aí de 10 milhões de reais na proposta. E por enquanto o Thiago Maia continua treinando lá no Ninho do Urubu, ele que voltou a treinar lá no Ninho e vai seguir treinando por lá. Agora deixa eu falar sobre o Bruno Henrique, porque na moral, ontem eu estava vendo um burburinho na internet falando de Bruno Henrique. Bruno Henrique para lá, Bruno Henrique para cá, é um absurdo. Eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Eu fui ver o que estava acontecendo, é que ontem o Renato Maurício Prado, ele publicou uma matéria e nessa matéria ele dizia que o Bruno Henrique ganhava 2 milhões e meio de reais por mês de salário. E que o seu empresário teria ganho 10 milhões, ou não, na verdade que o Flamengo teria pago 10 milhões de bônus pela renovação de contrato do jogador. Eu obviamente fui procurar apurar isso, gente, essa informação ela não procede, essa informação ela não existe. O Bruno Henrique não ganha 2 milhões e meio, se juntar os 3 anos de contrato, os 3 anos de contrato do Bruno Henrique, o Flamengo vai pagar mais ou menos aí uns 70 milhões de reais. Isso incluso luva, salário, direito de imagem e bônus. Então se juntar os 3 anos, pagando luva, direito de imagem, bônus e salário, vai dar uma média aí de 70 milhões de reais. E o Flamengo pagou apenas, se não me engano, 1 milhão de reais de comissão ao empresário do Bruno Henrique na negociação. Não teve esse negócio de 10 milhões, não teve esse negócio de luva de 10 milhões, isso não existiu. O que acontece, cara, é que esse ano a gente vai ter muitas notícias, a gente vai ter muitas informações assim, porque vocês sabem como é que funciona, ano eleitoral no Flamengo, então assim, é um ano muito agitado, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, naquilo que a gente acredita, a gente tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Ontem eu tô vendo todo mundo nervoso na internet falando, quando eu fui ver, era essa a informação, fui atrás, a informação que eu obtive é que não procede, o Bruno Henrique não ganha 2 milhões e meio, o Flamengo não pagou 10 milhões de reais de bônus pela renovação do Bruno Henrique. Sai de Bruno Henrique agora, deixa eu vir aqui pra De La Cruz, que ontem treinou aqui nos Estados Unidos com o time do Flamengo e deve fazer a sua estreia domingo contra o Philadelphia Union pela Serial Cup, né? Esse torneio amistoso que o Flamengo tá disputando aqui nos Estados Unidos. Vamos torcer aí pra que dê muito certo De La Cruz no Mengão. Sendo de De La Cruz, indo pra Léo Ortiz, porque aí sim, meu camarada, aqui o couro tá comendo, tá? Situação é o seguinte, ontem era o prazo máximo que o Flamengo tinha dado ao Red Bull Bragantino pra acertar a contratação do Léo Ortiz. E nesse momento o Flamengo não está mais na negociação, o Flamengo retirou a negociação com o jogador. Já que o Red Bull Bragantino escolheu fazer uma queda de braço, o Flamengo saiu fora do negócio. A situação é basicamente a seguinte, o Red Bull Bragantino tava pedindo aí mais ou menos uns 60, 52 milhões, né? 12 milhões de euros pelo Léo Ortiz. O Flamengo não quis pagar isso tudo, porque a princípio o trato era algo na casa dos 30 milhões de reais. E aí o Bragantino subiu muito a pedida, cresceu muito o olho, dificultou muito a negociação. A informação que eu tenho é que nesse momento o Flamengo retira a negociação e vai atrás de um novo zagueiro. E aí deixa eu informar uma coisa a vocês também, ainda sobre essa situação específica de zagueiro. Não é que o Flamengo desistiu do Léo Ortiz, o Flamengo desistiu da negociação. Caso o Red Bull Bragantino volte atrás e diminua a pedida, volte a conversar ali na casa dos 6 milhões e meio de euros, o Flamengo volta a carga e tenta contratar o jogador. Mas nesse momento o Flamengo não negocia mais, porque o Flamengo considera quase que absurdo pagar todo esse valor no Léo Ortiz. É claro, com todo respeito ao jogador, a gente sabe a qualidade do jogador, mas realmente o valor está muito alto pela contratação do Léo Ortiz. Se falar agora de Thiago Alcântara, notícia que agitou a noite de ontem, João Guilherme, toca a música, é gol do Mengão. Trouxe a informação ontem que o Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel estão saindo da Itália e indo para Liverpool, na Inglaterra. Qual é o objetivo, Flazueiro? O objetivo é conversar com Thiago Alcântara. Thiago Alcântara está em final de contrato com o Liverpool, já pode inclusive assinar o pré-contrato e sair de graça do Liverpool no meio do ano. E aí o Flamengo, informação de João Guilherme, está saindo da Itália, onde fechou a contratação do Matias Vinha, e indo para Liverpool, na Inglaterra, para tentar a contratação do Thiago Alcântara. Tomara que dê certo. Vai ser uma primeira conversa. Muita gente perguntando ao Flazueiro, Thiago Alcântara chega agora, chega no meio do ano, como é que vai ficar essa situação? Gente, vou ser muito honesto para vocês, eu estou passando essa informação que é do João Guilherme, porque eu confio no João Guilherme, sei que é um cara sério, sei que é um cara bacana, sei que é um cara que não fica dando informação furada, por isso que eu estou trazendo para vocês. Eu acredito que o Flamengo está fazendo primeiro um contato para sondar, para conversar, e aí vamos jogar no Flamengo, quanto é que você quer ganhar, quanto é que você pretende receber, aquela coisa toda assim, é só um primeiro contato. Eu acredito que, caso a negociação esquente, o jogador que ele já viu agora, o Flamengo tenta com o Liverpool, se não conseguir, espera até o meio do ano, porque aí no meio do ano acaba o contrato dele, ele já viria de graça. Mas o Flamengo já começa meio que plantar, essa é a palavra, plantar ali uma semente para contratar o Thiago Alcântara, é um primeiro movimento, e é claro, cabe agora o Marcos Braz conseguir fazer, evoluir esse namoro em um casamento, e que seja um casamento com muita felicidade, porque na moral, Thiago Alcântara é sacanagem, ele tem uma fatiada que é sacanagem, ele tem um passe que é brincadeira. Se o Thiago Alcântara chega no Flamengo, eu não sei o que acontece, filho. Ele é absurdo, absurdo, jogando bola. Bom, falar aqui do treino, o treino é daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, no horário aqui de Orlando, uma hora da tarde, horário de Brasília, nós vamos transmitir ao vivo, Flazoelho TV, tá? Nós vamos transmitir esse treino ao vivo para todos vocês, vocês vão poder acompanhar junto com a gente, eu, Mauro Santana, Letícia Almeida, vamos estar lá no treino, trazendo todas as informações e tudo do Mengão para vocês, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui, se você não é inscrito no canal, já sabe, botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o like, não deixa de se inscrever, gente, é muito importante, é muito importante mesmo para o nosso trabalho, para o nosso crescimento, beleza? Muito obrigado por tudo, uma hora da tarde, meio-dia e meia, meio-dia e meia eu estou ao vivo já, Flazoelho TV, cobrindo o treino do Mengão para vocês, tá bom? Meio-dia e meia, ao vivo, cobertura do treino do Mengão. Muito obrigado, valeu galera, tamo junto e é nóis!